Hoje tem a manhã, trabalha com a cidade de La Pia Oi, sim, 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 oi, nao, nao, nao Abençoa, 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 abençoa, oi, nao Abençoa, oi, nao, nao Abençoa, abençoa, oi, nao Vem o Cabo Era, cada vez ele é melhor Abençoe, Abençoe Ganhou, bendito, uma força maior Abençoe, Abençoe Ganhou, bendito, uma força maior Abençoe, Abençoe Ganhou, o Cabo Era, cada vez ele é melhor Abençoe, Abençoe Ganhou, bendito, uma força maior Abençoe, Abençoe Ganhou, Bençoe Ganhou, Ganhou Amém, Namé Namé, Namé Amém, Namé Azorca Eu peço a lua, eu peço a lua